Aconteceu algo hoje que é bastante revelador sobre a índole dos bolsonaristas, algo simplesmente chocante, porque a Polícia Civil está em busca do ex-senador bolsonarista Teomário Mota, acusado de ter tirado a vida da mãe de sua filha. Só que a situação não para por aí, porque a filha do ex-senador, que tem menos de 18 anos, o acusou de ter tentado abusar dela. Olha a situação! E Teomário, que defendia Bolsonaro, se colocava como um cidadão de bem, o típico comportamento. Mas os bolsonaristas, que deveriam se escandalizar, agora ficam quietinhos. Eles não se escandalizam com nada, não se escandalizam com o da Cunha, não se escandalizam com o Teomário, apoiam irrestritamente Israel, mas se escandalizam com o filho de Bolsonaro namorar um homem. O que você acha desse comportamento dos bolsonaristas? É doentio? O que você pensa dos bolsonaristas? Deixe o seu like no vídeo e, claro, se inscreva no canal. Teomário Mota, pra quem não sabe, é um político de longa data, de Roraima. E em 2015, ele assumiu uma cadeira de senador da República pelo estado de Roraima. Ele é bolsonarista, sim, ferrenho. Teve ali as suas participações em eventuais comissões, defendendo Bolsonaro, e sempre defendeu o ex-presidente. E aí, o que acabou acontecendo? A polícia civil está em busca do Teomário, porque em setembro desse ano agora, de 2023, a mãe da filha do Teomário, ela acabou tendo a vida dela retirada por uma emboscada e, de modo bastante brutal, levou um tiro na nuca e perdeu a vida. E, assim, existe também uma outra acusação contra o Teomário, vindo da própria filha, que a mãe acabou sendo, tem que tomar cuidado com os termos, mas acabou acontecendo o que aconteceu. E ela acusa o Teomário, no ano passado, em 2022, de uma tentativa do Teomário de tê-la abusado. Teomário se defendeu, dizendo que a filha passava por problemas emocionais pesados e que ela estava sendo instrumentalizada por adversários para prejudicá-lo. Só que esse caso da mãe da filha dele, né, que perdeu a vida, assim, tudo contra ele. A polícia já desvendou tudo, ele pegou o carro, passou pro sobrinho, o sobrinho tá envolvido também, é um rolo só, e existe também a suspeita que ele foi informado previamente do que aconteceu para que ele pudesse fugir. Ele que é típico bolsonarista. Você vai procurar vídeos do Teomário aqui na internet? Você vai encontrar vídeo dele defendendo o porte de arma. Não, porque o cidadão de bem tem que ter o direito de se defender. Acredito que sim, né, mas ele não deu esse direito pra ex-companheira, pra mãe da filha dele. Esse direito ele não deu. E ele se diz um cidadão de bem? Possivelmente, né, esse é o típico cidadão de bem bolsonarista. A hipocrisia reina com essas pessoas. Pregam algo, só que depois, quando a gente vai ver, vai avaliar um pouco melhor, eles fazem simplesmente o oposto. Teomário que durante a CPI da pandemia participou algumas vezes ali da tropa de choque sempre com comentários desprezíveis e ridículos. Ele conseguia ser pior do que o senador Eduardo Girão. Pior que o senador Girão. Se alguém consegue ser pior do que o senador Girão, ora, essa pessoa, de fato, merece ser colocada atrás das grades, como o Teomário vai. Só que o caso do Teomário, ele não é o único caso isolado dos bolsonaristas. Nós temos vários tipos de hipocrisia bolsonarista. E não somente na política, a gente pode começar pela religião. O André Valadão. O André Valadão, que é pastor da Igreja Batista da Lagoinha, usa o nome de Deus, mas usa do modo enviesado e do modo bolsonarizado. Porque se ele é um pastor, se ele fala sobre o nome de Deus, ele deveria pregar o quê? O amor, o perdão, a compreensão, a solidariedade. Mas não é isso que ele prega. André Valadão, por conta dos seus, das suas próprias frustrações, porque o que tem contra o André Valadão é acusações de homens trans que ele saiu no passado. Então o que ele faz? Ele promove uma perseguição contra esse tipo de gente. Perseguição pesada. Ele que faz um cristianismo cruzadista, inquisitório, cristianismo revanchista, que não tem absolutamente nada de cristão, mas é extremamente hipócrita, como foi hipócrita também o delegado da Cunha. O delegado da Cunha que virou réu. Ele que é um moralizador, surgiu aqui na plataforma, tem milhões de seguidores, mas nós ficamos sabendo que o delegado da Cunha virou réu. Por quê? Porque ele fez um carinho mais forte contra a esposa ou a namorada, que eles têm uma união estável há praticamente três anos, e ameaças. Dizem que ele fez um cafuné na cabeça dela, na parede. Algumas vezes seguidas e ela até desacordou. Perdeu a consciência. Esse é um cidadão de bem, né? Igual o teu Mário. Super de bem, um moralistóide absurdo, que gostava de expor pessoas em situação de fragilidade, em troca de likes, em troca de cliques, em troca de dinheiro aqui na plataforma. E foi assim que ele ascendeu politicamente. Da mesma forma que o Gabriel Monteiro, moralistóidezinho também, usando o nome de Deus, como todos eles usam. Todos. Todos. E colocava pessoas em situações armadas por ele próprio, que depois acabaram sendo descobertas em reportagem do Fantástico. E nós ficamos sabendo que, na verdade, o Gabriel Monteiro, o que ele gostava mesmo era de tirar fotos, gravar conteúdo mais 18 dele com meninas menos 18. Algo que é crime. E tanto por conta disso, Gabriel Monteiro foi preso. E tem bolsonarista que fala que Gabriel Monteiro é um injustiçado porque ele quis combater o sistema. Olhem só a mente deturpada e doentia dessas pessoas. Eles não falaram nada de teu Mário, não falaram nada de Itacunha, não falaram nada do Gabriel Monteiro. Nada. E o caso mais emblemático foi justamente com o Gabriel Monteiro. Porque no mesmo dia que começou um ataque contra o Diego Pupi, que se diz namorado de Jair Renan, Gabriel Monteiro começou a ser celebrado nas redes sociais como um injustiçado. Gabriel Monteiro, que fez aquilo que ele fez com menores de idade, não tem escandalização como os bolsonaristas se escandalizaram pelo fato do Jair Renan namorar um homem. Não se escandalizam com o Gabriel Monteiro, não se escandalizam com o que o teu Mário fez, não se escandalizam com o que o delegado da Cunha fez, mas se escandalizam e atacam o Diego Pupi, o namorado do Jair Renan, só porque o Jair Renan se deita com outros homens. Que tipo de mente doentia que tem um bolsonarista? Eu, sinceramente, não quero saber, não estou interessado em passar um dia na pele de um bolsonarista. São pessoas, muitas delas, completamente desprezíveis, como é teu Mário, como são teu Mário, da Cunha, Monteiro e André Valadão. E por esse motivo, não me surpreende absolutamente nada o apoio irrestrito que eles dão a Israel e tudo o que tem sido feito com a população em Gaza. Agora nós temos informações, relatos praticamente cotidianos ou diários de brasileiros que estão lá presos em Gaza. A noite é o pior dos problemas. Por quê? Porque há ataques noturnos de Israel. Israel que agora defende o fim da ONU. Olhem só a situação. Os caras defendem o fim da ONU. O que está sendo feito em Gaza é a liquidação de um povo. Israel marcha nas ruas de Gaza para exterminar todos aqueles que lá estão. E isso está acontecendo, sim. Isso está acontecendo. Tanto que o mundo agora se vira, se volta contra o Estado de Israel. Até mesmo os próprios israelenses são contra o que está ocorrendo, mas os bolsonaristas que não têm senso crítico, que celebram Gabriel Monteiro, que celebram o delegado da Cunha, que celebram e louvam Valadão e teu Mário Mota, não vão ter nenhum tipo de pensamento crítico a respeito desse assunto. Não vamos cobrar moral, não vamos cobrar ética de bolsonarista, porque eles não têm. E aí? Obrigado.